Eu estou aqui com o nosso amigo Renato Costa, ele está entrevistando o presidente do PSC, o doutor Walter Carrebelo. O portal JC vai acompanhar essa entrevista agora ao vivo. Eu já fui magistrado, já fui presidente do TRE, já assumi posições variadas dentro do tribunal, sou um pai de família, não sou político, mas agora darei um passo firme, assumindo um novo posto que é a presidência do PSC. O que é o PSC no Brasil? No Brasil, como é que está ele? De Brasília até chegar a Piauí, chegar a Floriano, chegar a Jair Corre, chegar... O PSC é um partido que está em todo o Brasil. No Piauí ele é um partido que detém mais de 20 vereadores, estaremos com um programa eleitoral de mais de 25 minutos e temos, desde presidentes de câmaras com vereadores que se destacam, que já no primeiro mandato assumiram a câmara dos vereadores, a vereadoras. Há situações extremamente interessantes por todo o Piauí. O senhor tem percorrido vários municípios do estado e em Floriano e nesses outros municípios. Qual a missão sua e do partido? Minha primeira missão é dizer para o PSC, Partido Social Cristão, que estamos num novo tempo, estamos fazendo um Brasil da virada que virá trazendo um presidente da república, um candidato a presidente da república, em um nível muito alto que é para implantar essa mudança, que é Paulo Rabelo de Castro, presidente do BNDES, o maior banco do Brasil, que já foi presidente do IBGE, conhece o Brasil na palma da mão. E assumindo o PSC estadual. Estarei preparado para concorrer a um dos cargos majoritários, disputando o governo do estado do Piauí ou uma das vagas do Senado. Quem definirá isso é o próprio partido, as pessoas que compõem o partido e o eleitorado de maneira geral. Em termos de senadores, deputado federal, campanha para presidente, vice-presidente, como é que está o partido? Em Brasília, no Brasil todo, você falou que tem um bom tempo de televisão, até de 25 minutos para lá. Mas em termos dos nomes, em termos de casos eletivos, a gente tem muito tempo de deputado estadual, federal, no Brasil todo. Em Brasília, muito federal, tem senador. O Brasil está com uma forte musculatura, no Brasil todo. No Piauí, nós teremos, com a fé em Deus, a eleição de um deputado federal e de um deputado estadual. Teremos o candidato à presidência da República, o pré-candidato, que já está definido, Paulo Rabelo de Castro, atual presidente do BNDES. Bom, o senhor é de uma família tradicionalmente empresarial e vai agora para o mundo político, no momento em que os políticos estão, infelizmente, muito desgastados. Não é um risco para o senhor inserir no mundo que atualmente não está com tanta credibilidade? As pessoas têm inteira razão de estarem desacreditadas dos políticos. Elas estão corretas nisso. Por quê? Porque nós vemos que o dever de casa não está sendo feito. A nota está muito baixa. É como um aluno na escola. Nós estamos sendo reprovados, ano a ano, cada vez com uma nota menor. Eu também não posso somente falar mal da classe política, porque eu devo me apresentar também a ela para tentar mudar esse quadro desastroso que existe em vários estados do Brasil. E no Piauí não é diferente disso. Se eu fosse falar da nossa querida Floriano, cidade com potencial na área da farmácia e em outras áreas que tem aqui, um polo que produz sorvetes e outros potenciais, como principalmente o cultural, que tem aqui um polo de desenvolvimento, nós percebemos o quanto pouco é a contribuição, a gestão do Estado sobre esses pontos, desde o artesanato a esses que eu já disse. Mas vamos à Teresina. De Floriana, a Teresina nós não vemos absolutamente nenhuma indústria. As que existem estão quase fechando. Faça a mesma trajetória de Sobral, a Fortaleza. Isso é dever de casa. Isso é dever bem feito, é nota alta. E o Piauí tem que mudar. E essa mudança virá com o novo. Me apresento como novo nome telístico, a Maria Linha, porque entendo que eu posso fazer parte, posso construir. E o PSC, Partido Social Cristão, é o partido de todas as igrejas, da família, das pessoas que querem mudar esse Piauí. E eu vou contribuir com isso. Estou determinado a fazer o fortalecimento do partido e encampar o Piauí da mudança, o Piauí da virada. E como podemos fazer esse dever de casa? Trazendo a geração de emprego, não em discurso, fazendo o dever de casa e tirando nota boa. Como? Gerindo e administrando as contas com aquilo que nós temos. Eu não posso gastar mais do que aquilo que eu recebo. Se eu faço isso, eu vou criar um déficit. Se eu crio esse déficit, eu preciso pegar dinheiro emprestado. A conta é simples. Você, dona de casa, seu marido, se ele gastar mais do que o que ele ganha e for pedir dinheiro emprestado no banco, ele vai criar uma dívida. Como você pode estar fazendo o seu dever de casa, gerindo bem o Estado, se você pega um, dois, três, quatro, cinco empréstimos? Se você está pegando empréstimos, é porque você está empregando mal o dinheiro que você recebe. E nessa caminhada, como gestor que já fui, como empresário que já fui, como advogado que sou, e como uma pessoa responsável, ficha limpa, eu tendo o apoio dos piaunenses, o apoio do PSC que já tenho, na pessoa do presidente do Partido Nacional, que me escolheu, que me deu essa grande missão, vou mudar com todos aqueles que fazem o PSC a caminhada, a trajetória desse Estado que não cresce e que quando tem, por exemplo, na região sul de onde venho, visitei mais de sete municípios onde vi as bases do nosso partido, como estou vendo hoje, domingo, trabalhando para aqui com o Floriano transformar o nosso partido em um partido melhor. Lá no sul do Estado, visitamos o Parque Eólico. Pergunto a vocês, se nós produzimos um grande projeto, onde nós consigamos, como foi feito, um empréstimo, então, o Piauí viabilizou, através da nossa matéria-prima, o vento, o polo eólico, aquele grande projeto, mas, de repente, aquilo que é hoje fato, existe, não deixa nenhum recurso. Aquela energia que nós todos sentimos no nosso bolso, que está mais cara a cada dia, aquela energia que nós produzimos lá, ela vai embora, ela não fica no Piauí. E aquele insumo, aquele imposto que poderia ficar no Piauí, em razão da energia que está sendo gerada, também não fica no Piauí. Então, o que é que nós fizemos? Para onde nós estamos, transformando, como nós podemos estar transformando o nosso Estado, se esses projetos, que o governo atual se vangloria, porque ele existe, ele é gerido dessa forma. Infelizmente, a nossa gestão pública, até na concepção de projetos bons, é infeliz, quando conclui um projeto, tão grandioso como esse, porque o Piauí produz essa inteligência, aliás, essa matéria-prima, tão inteligente que é a energia limpa, nós temos que ter essa consciência, essa inteligência, mas na hora que vamos conceber um projeto, esse projeto é mal planejado, ele é mal concebido, e aí nós produzimos uma energia, mandamos ela para um outro Estado. Nós ficamos aqui, com a mesma energia cara da Boa Esperança, que está aqui nos servindo há 40 anos. Gastamos ali um bilhão de reais, financiamos parte disso com o Banco do Brasil, que foi o próprio BNDES, mas que a concepção do projeto é uma concepção ruim, porque ela apresenta uma receita, e isso se transforma em tantos outros que eu podia citar aqui. Mas o projeto nosso, Amarelinho, tem mesmo, é transformar o nosso Piauí em uma incubadora de empregos. Nós precisamos levar as famílias piauienses, aos jovens, o PSC, ele quer falar para os jovens. O PSC é um novo partido, que é o partido do desempregado, uma massa de milhares de pessoas que estão desempregadas, Amarelinho, e não estão vendo horizontes. Nós temos dentro da nossa equipe, pessoas que estão desempregadas, e que estão procurando ir para a capital, como se a capital pudesse produzir tantos empregos. As pessoas estão abandonando as suas cidades. O Florianense não tem a fábrica de sorvete para trabalhar. O Florianense não tem o projeto cultural que poderia estar aqui sendo um grande ícone de transformação das pessoas, mesmo a nossa gestão, tendo um secretário de cultura. As coisas andam para trás, elas não andam para frente. E nós seremos um partido que iremos praticar não apenas no discurso, iremos realizar um modelo de mudança de oposição ao que é mal feito. O que é bem feito, nós vamos tentar dizer que está bom, mas vamos apresentar soluções de melhoria, de adequação a uma realidade, que se você caminhar aqui um pouco mais, chega em Sobral e você vai ver uma empresa atrás de outra, que são empresas que fomentam emprego, que geram negócio e que transformam o Estado. Mas, no Piauí, como é que está o trabalho do Rio de Janeiro? Os nomes vão sair? O Estado Federal está lá? Nós já estamos em uma grande caminhada frente a esse objetivo. Os nomes já estão sendo apresentados, os debates no nosso caminho de oposição já estão sendo enfrentados no sentido de termos nomes. Esses nomes estão sendo trabalhados. Nós precisamos ter um diálogo, porque está cedo, está prematuro, mas precisamos dizer onde está o norte. Aquele cidadão que se propõe a ingressar no momento político é como o repórter. O repórter que não sabe onde está o conteúdo, o bom conteúdo, ele perde a boa matéria, ele perde o ouvinte. Então, nós estamos atrás dos nomes para essa transformação. Bom, como é que está vindo o Brasil hoje? Isso aí do presidente do PSC. Vamos falar com a presidência. rapidinho. Bom, a entrevista segue com o amarelinho. Nós vamos encerrar aqui o nosso ao vivo, porque é a primeira de uma série de muitas que serão feitas. O mundo político não para de girar, mas com vistas de 2018, a coisa está começando a cagar fogo, digamos assim, né? Então, estamos agora com o presidente do PSC do Estado, com o doutor Walter Alencar. E vamos inserir na cena da política a vida que os passos forem acontecendo. Portal JC, 24 horas com você. Lembrando que ele está rapidinho aqui, antes de encerrar, né? Levando que ele está aqui na facária Fit Space, do presidente, sendo recebido aí pelo presidente municipal do partido e seus filiados para a reunião. Presidente Raimundo Filho, presidente do PSC, bom dia. Como é que o senhor se sente recebendo hoje o presidente a nível estadual na cidade de Florian? Para nós é um privilégio enorme estar recebendo aqui o doutor Walter Alencar, toda a sua comitiva estadual, né? Isso vem nos trazer uma alegria imensa, né? Estar aqui hoje reunido o diretório municipal, né? Para nós é um prazer. Perfeito. Então, chegando aqui o professor Cláudio, o professor Cláudio também foi candidato a veridade, está ganhando o partido. Bom, professor, um momento importante para o partido para a visita dessa comitiva da capital, né? É. Muito bom momento para a gente discutir os problemas e procurar soluções para a nossa vida e sociedade, para a nossa cidade, para o nosso bairro. Então, o PSC está reunido em prol do benefício da coletividade. Ok, então. Então, obrigado aí aos dois. Parabéns pelo evento. Mostrando ali a mesa que o posto é por integrantes de Gloriano e de Teresina. Então, está aí. A gente vai encerrar esse ao vivo e retorna a qualquer momento. É o JC24 horas ingressando na sfera da política depois de tantas notícias policiais. Vamos mudar um pouco o norte que é para mudar o cardápio. Falar em cardápio. Lembrando, nós estamos aqui na churrascaria Fritz Peixe. É um dos melhores, não. Colocar o mais aprazível de Gloriano para você reunir sua família. Então, está aqui, olha. Hoje o espaço parece que é reservado só para essa comitiva. Mas daqui a pouco o filho vai estar lotado para ter hábitos no domingo. Ali distante está o nosso amigo que é o responsável pela empresa. E a gente conclui com essa imagem aqui dos convidados aqui à mesa. Portal JC24 horas com você.